PENCIC DETEN SUSPEITO NA INHAT E A FLAGRANTE DELITO NEBE DESCONFIA COMETE CRIMES CIBERNÉTICA PENCIC DETEN SUSPEITO NA INHAT E A FLAGRANTE DELITO PENCIC TERZA-FERANE CAPTURA NO HALO DETENÇÃO E A FLAGRANTE DELITO BAS CIDADÃO INDONESIAN NENTOLU ANESSANDS GESTOR IA ACOMPANHA FATUKULO MARGANA UNIPESSOAL LDA HOI INICIAL PBE ASRA NO CIDADÃO TIMORIDA HOI INICIAL EFDG NEBE COMETE CRIME BORLA INFORMÁTICA NO FRAUDE FISCAL LIHUSI APLICAÇÃO INDO DANA NO FINTEX INDONESIA RODIFOIM PRESTEMO ONLINE BA CIRNE CLIENTE IA INDONESIA A atividade ilícita refere envolvemos Timorão Atos Ida e no recinto-lo. Há esse operador para a aplicação que deixou a cobrança para o mutuário para o cliente SIRNB, deixou o empréstimo. A fonte anônima que opera a aplicação refere reconhece sempre deixou a ameaça, não publica foto com a identidade cliente e em mídia social, deixou o cliente, deixou o tempo determinado. O cliente não é sanou ou sanou resenida, e nos arrumamos, se devem dar a ida, se devem fazer o lançar, na rua de lato, limita-se ou seja, se devem dar-se a tal. De maneira, se devem ter investimento ou seja? Dizem, se devem ter formulado de ruma? Não, se devem ter prensa e aplicación, se devem ter a aplicação ou se devem ter foto. O montante são, por exemplo, se devem ter rupiado, de 200 ratos de lá para o rio, toda semana, a fonte é muito de 72 ratos. 72 ratos? Sim. E quando toda semana, é obrigatório, tem que ser. A carga da cãe tem que ser, se devem ter a cãe. A ameaça é colher ou via telefone. Dada, a Polícia Nacional Serviço de Investigação Criminal continua a investigação para o suspeito de SIRNB ou de submeter para o primeiro interrogatório. O investimento conjunto entre estrangeiros e cidadãos e a área de telecomunicação, mas também a atividade não é, mas o licenciamento não é, mas o Estado não utiliza a sala, mas a atividade de burla, informática, não fraude fiscal. A atividade ainda não é, mas o estrangeiro não usa a cidadão, onde sai-hanesan operador, no sistema de aplicação, onde o outro companheiro estrangeiro ainda não fornece, para a itania cidadão, onde exige, para a debedor SIRNB e estrangeiro, usa a itania telecomunicação e a timor, no orsida sai-fali e indonesia, liu-se-fali, telecomunicação, e tem a nação vizinha, e baseada na informação, mas a itania serviço de investigação, toda a atividade nela, também não é que está lá, os dedos a capturar, mas também estamos, a apreensão, o objeto louco, computadores, a amorto 41, depois, o acessor, a câmera CCTV, no documento, que não é ligado, a atividade nela. Bajéba estatística, crime húsi polícia nacional timor-leste, total crime, never registrado húsi fulenzaneiro, tofulo na gosto, tinane, a moto kringrua, atos toloresin, anisei tu leite, ilaricus maum, jemen.